Em geral, a gente dá a dica que é, você pega o peito em C e achata bastante a orelha, porque o lance da pega é, precisa estar toda a orelha dentro da boca do bebê, ou toda ou parte dela quando a orelha for muito grande. O bebê não pode pegar só no bico. Outra coisa muito importante, uma dica que funciona muito para as mulheres, sobretudo quem tem peito grande, é dar uma sustentação para a mama, porque quando o bebê é muito pequenininho, além dele precisar ordenhar, a mama começa a escorregar, pesar para baixo, começa a escorregar e isso gera um trabalho muito grande para eles manterem o peito dentro da boca, porque o peito começa a escorregar por conta do peso. Então, quando você dá a sustentação, você dá um conforto para esse bebê mamar. A pega correta é uma coisa muito importante para a amamentação. A gente precisa estar sempre atento, porque é um dos sinais de que as coisas estão fluindo bem, de que o bebê está mamando bem. A boca precisa estar bem aberta, os lábios virados para fora. Agora, você tem que observar outras questões. Não adianta você ver a boca do bebê aberta e os lábios para fora. Você precisa ver como é que está a sucção desse bebê. Então, em geral, ele começa mamando fazendo um movimento mais rápido e depois ele entra no movimento longo de sucção, que na verdade é um movimento de ordenha. Não é um movimento de sucção, é um movimento de ordenha. Então, você percebe que aqui faz quase uma onda bastante longa. Isso é um sinal também positivo de que o bebê está mamando legal. Você tem que ver se tem dor no seio da mulher ou não, porque quando o bebê não pega na posição correta, geralmente causa dor, ferimento, fissura, rachadura no peito da mãe. Então, em geral, dor é um sinal de alerta. Muita gente, isso é até um dos mitos, muita gente diz, não, dói mesmo, tem que esperar, tem que calejar, o peito vai calejar. Só que, na verdade, isso é uma coisa muito complicada, porque pode ser, de fato, uma sensibilidade, mesmo que esteja tudo certo, uma sensibilidade, uma dor, porque aquele peito nunca foi usado. Isso acontece com algumas mulheres, mas na maioria dos casos, dor é sinal de problema. É muito importante a gente não minimizar essa dor, porque tem mulheres que, quando a gente vê, estão chorando, assim, então só conseguem amamentar chorando, e isso é muito ruim. Amamentar não é para doer. Se tiver tudo certo, não é para doer.